Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje eu quero apresentar pra vocês como que eu uso os meus pincéis do Photoshop, né? Então, o que que acontece? Todo ano eu vou dando uma atualizadinha neles, eu vou vendo o que que eu tô gostando de usar, o que eu não tô gostando. Às vezes eu sinto falta de uma coisa específica, então eu volto pra um pacote antigo e trago de volta alguma coisa ali, né? Então, esse pacote de 2023 tá atualizado com os pincéis que eu tô usando hoje profissionalmente pra fazer as minhas coisas aí, né? Só que tem... né? Às vezes eles parecem muito iguais ou diferentes demais e todo mundo fica com dúvida onde que eu uso cada pincel, não sei das quantas. Na verdade, você poderia muito bem utilizar qualquer um deles pra fazer uma imagem completa, sabe? Isso é um fato. Porém, o gostoso de ter uma variedade de pincéis é que alguns fazem algumas coisas melhor do que os outros, né? E aí poder, tipo, olhar pro seu desenho e falar, hum, esse pincel aqui vai resolver esse problema melhor do que o outro, é o que eu quero poder explicar um pouquinho pra vocês. Como é que eu tenho feito isso? Como é que eu tenho dividido o trabalho pra cada pincel desse, né? Porque cada um, você vai ver, eles fazem as mesmas coisas de formas diferentes. Então, vamos embora lá pro Photoshop pra eu explicar melhor isso pra vocês. Cá estamos, pessoal, e vamos embora. Essa daqui é a imagenzinha promocional que eu fiz. Ah, e falando nisso, o speed art dessa caveira aqui com a gema no olho, espinha na cabeça, vai sair daqui a pouquinho em shorts também. Eu vou fazer uma versão de minutinho da pintura desse processo aí. E se vocês quiserem uma versão aqui pro canal também desse speed art dessa caveira, eu posso trazer. Mas, isso também, antes de começar a gravar, eu fiz isso aqui. Eu peço desculpas pelos pesadelos. Mas vamos lá, gente. No nosso pacote aqui, você pode reparar que tem uma diferença principal com relação à imagem promocional aqui. Tem um brush novo, que chama Redondíssimo, que ele já tá incluso no pacote que vocês vão baixar. Ah, é? Falando nisso, o link... Como é que eu baixo, Guilherme? Como é que eu baixo o pacote? Você vai entrar no site brushroxo.com.br. Lá tem uma aba chamada Recursos. E lá você vai ver os meus pincéis e pastas no Pinterest e outras coisas gratuitas pra vocês baixarem lá, que podem ajudar no trabalho de vocês, certo? Então, vamos lá. Gente, dessa seleção aqui de pincéis, tem alguns que fazem coisas, acho que, com menos relação a desenho do que dá pra imaginar. Eu acho que é bom a gente falar deles primeiro, né? Então, lá embaixo, antes da gente ver todos os que estão aqui em cima, a gente tem o brush de ponto de fuga, que ele faz o quê? Ele carimba essa imagem aqui, né? E é aquele negócio, vocês já viram shorts, já viram vídeos, já viram usando isso daqui várias vezes, né? Você consegue colocar dois desse em algum lugar, né? Você consegue esticar esses raios e fazer perspectivas diferentes e tudo mais aqui pra sua cena. E já é uma das formas de fazer isso. Mas, o que nós temos agora aqui em adicional? Temos esse daqui que é um brush de linhas paralelas. Guilherme, pra que que é isso? Muitas vezes, pra colocar um terceiro ponto de fuga numa imagem, às vezes vale mais a pena só pegar um monte de linha paralela e pegar, botar o Ctrl T aqui no modo de perspectiva e dar uma funilada aqui em cima ou lá embaixo, né? Isso já vai dar o suficiente pra gente conseguir fazer, sei lá, uma cena que vai ter dois pontos de fuga e vai ter esse eixo vertical aqui, vindo aqui pra cima, né? Então, isso daqui, por exemplo, já é algo que antes me daria mais trabalho pra fazer. E que agora eu consigo fazer um pouquinho mais rápido, né? Fica aí a utilização desse pincel. Eu pensei nele pra isso, sabe? Tipo, ah, eu tenho uma cena com dois pontos de fuga, quero adicionar um terceiro, mas não quero ficar usando aquela espiral toda. Aí, você pode usar isso daqui também, né? Vamos continuar nessa nossa lista. Ponto de fuga, as linhas paralelas verticais, né? E tem um brush de pontinhos e o brush de pingos, né? São dois brushes novos aí, né? Esse de pontinhos, eu acho que ele é do pacote antigo. Eu tô trazendo ele de volta pra cá, porque ele até que é útil, sabe? Dá pra você fazer algumas sujeirinhas, algumas imperfeições na pele dos seus personagens. Que nem necessariamente, às vezes nem é tão necessário assim, mas só de você dar uma apagadinha, já tem como você ficar com um resultado que é um pouco mais natural também, né? Mas é um brush de pontinhos. O que eu gostei muito de ter desenvolvido foi esse brush aqui, ó, que é o brush de pingos. Então, você pode ver que ele... você vai segurar e arrastar ele na tela e ele vai tentar fazer essa distribuição meio irregular de bolinhas que mudam bastante de tamanho, né? Elas ficam menores, maiores. Elas, às vezes, caem uma em cima da outra. São bolinhas, assim, bem... bem doidas. Então, pra uma cena que vai ter um monte de respingos ou faíscas ou coisas assim, quem sabe isso daqui você não pode começar a usar pra fazer depois, ó, um motion blurzinho e dar aquele aspecto de partículas em movimento. Ele serve pra um monte de coisa desse tipo, certo? Então, esses são os pincéis, assim, de uso especial, vamos dizer, né? São o de pingos, pontinhos, ponto de fuga, linhas paralelas verticais, são esses brushes. Todos os outros daqui são pra desenho e pra pintura. Os dois que eu pensei pra desenho é o lápis de rascunho, que é esse primeiro brush que a gente tem aqui, que é um brush que, se você já segue o canal, já viu os pincéis aqui do canal, você tá careca de saber como é que funciona. Ele é só um brush que tem uma texturinha, né? Se você for aumentar bastante, você vai ver que, na verdade, ele repete rotacionando, né? Essa mesma textura base inicial e você pode ver que ele deixa bastante falhas entre elas, né? Então, é esse aspecto legalzinho que, quando você tá num tamanho de 8 pixels, deixa aquele aspecto de lápis, né? Inclusive, se você deixar a cor um pouco mais clara, esse aspecto fica ainda mais legal, né? Eu gosto muito de usar isso daqui pra rascunhar, mas não exclusivamente, sabe? Ultimamente, eu tenho pensado cada vez mais nessa ideia de, tipo, quanto maior é o lápis que desenha o rascunho, mais impreciso ele fica. E, às vezes, imprecisão te livra de tomar decisões precisas, né? Você pode tomar decisões imprecisas. E, às vezes, isso é bom, é mais rápido tomar decisões imprecisas, né? Então, por muitas vezes, eu tenho usado brushes como esses daqui, em opacidades pequenas, sabe? Pra fazer rascunhos desse jeito aqui também, sabe? Especialmente quando é pra fazer uma thumbnail, tipo, ah, eu quero fazer um negócio pequeno. Eu não quero me preocupar com esses detalhes, né? Só de diminuir a opacidade aqui, assim, ó, eu conseguia fazer uns negocinhos parecidos com esse aqui. Então, aqui você tá vendo que o foco não é... Eu nem tenho como perder meu tempo, tipo, tentando fazer micro detalhes aqui, sabe? O máximo que eu vou conseguir fazer vão ser coisas assim. E isso me poupa processamento cerebral, às vezes, que eu preciso. Porque, muitas vezes, a gente acaba fazendo mais detalhes do que precisa numa fase de conceito. Que é pra ser um negócio, assim, bem rápido, sabe? Então, rascunhar com um brush que não é de rascunho, às vezes, é o que você precisa também, né? Mas certo, lapisinho de rascunho. Tem um outro irmão dele aqui, que é a caneta, né? Pra que que serve a caneta, gente? Se vocês forem reparar, o lápis de rascunho, ele tem uma associação muito forte com a pressão da sua caneta, né? Então, se eu, por exemplo, quiser fazer isso daqui, ó, que vocês estão vendo, ó. Eu tô segurando o shift e tô clicando na tela. Você tá vendo que eu tô fazendo esses pequenos, essas linhas que vão automaticamente, né? Mas você pode ver que a espessura delas varia muito, vai variar de acordo com a pressão da caneta. E esse primeiro contato da caneta na tela, às vezes, ele não é o mais forte dos contatos, né? Por isso que esse aqui, o da caneta, ele tem uma outra relação na pressão da caneta, certo? Então, ele tem isso quase desativado pra que a gente consiga fazer essas linhas bem certinhas. Então, muitas vezes, num processo de, tipo, ah, eu vou começar a blocar a perspectiva de uma cena, sabe? Eu quero poder fazer isso com umas linhas que não ficam sumindo de forma alguma, sabe? Aí eu vou conseguir, dando shift e clique aqui nessa cena e fazer isso daqui funcionar, certo? Então, sem ficar com aqueles rastros que estão sumindo aqui, onde é que termina? Não, aqui eu sei onde tá tudo acontecendo, né? E aí, depois a gente pode diminuir a sua opacidade e aqui, quem sabe, trabalhar, inclusive, né? Inclusive, com a caneta mesmo, dá pra gente trabalhar outras coisas aqui, assim, pensando, pô, eu quero uma linha bem grossa e que não vai variar tanto em opacidade pra eu não ficar pensando com isso. Esse daqui é o oposto, sabe? Ele varia bastante. Esse aqui você consegue trabalhar mais. Tá entendendo? No final das contas, todos esses brushes são pequenos ajustes na forma em que eles funcionam que se adequam a uma ou outra intenção que eu tô tendo durante esse processo. Como você vai, né, processar e usar tudo isso é uma descoberta, né? Uma coisa que a gente tem que descobrir. Por isso que eu acho que é sempre bom, de tempos em tempos, fazer essa pesquisinha, encontrar um artista que você acha legal, ver se ele tem em algum lugar os brushes dele e aí dar uma olhada e tudo mais. Foi nesse processo de procurar o brush de outros artistas que eu achei também, ó, esse cara aqui, que é o Guimaldi Noves. Guimaldi Noves é um brush que eu peguei do pacote do artista Guimaldi Noves, que trabalha aí pra Hearthstone, faz um monte de coisa legal. Tem aquela arte que inspirou todo o início do meu processo aqui, quando eu assisti o primeiro speed art que eu vi na vida, foi do canal dele. E ele é um pincel muito legal assim também. Você pode ver que ele tem uma texturinha, parece uns pontinhos, né? São vários pontinhos, várias cerdas, né? Então ele faz essas dobrinhas e esses finazinhos bem... São espaçadinhos, né? Ele tem ali um aspecto de pincel mesmo na ponta, que pode ser o que você esteja procurando. Mas vamos falar então agora desses pincéis de pintura, né? Esses quatro aqui que vocês estão vendo, o fofão, o firmão, o durão e o redondíssimo, né? Todos esses que vocês estão vendo aqui, eles são variações do mesmo pincel. É um pincel redondo base do Photoshop que tem configurações diferentes nessa função de hardness que vocês estão vendo aqui, ó. Então, em tese, qualquer um desses pode se transformar no outro, né? A diferença que vocês estão vendo agora, né? Que, pô, esse daqui, do fofão, se eu aumento o hardness, o espaçamento entre as repetições do carimbo, né? Estão muito esquisitos. Por isso que esse daqui, ele já tá mais preparado pra você fazer isso. Porque são coisas que acabam acontecendo mesmo. Que eu fiquei, putz, pra eu usar isso pra essa função ou pra aquela, acaba ficando esquisito. Então, o que eu tenho feito ultimamente, gente, com relação a esse pacote, né? Esse daqui, o redondíssimo, eu gosto muito de estar usando ele hoje pra fazer de tudo, assim, sabe? Essa caveira inteira aí quase eu fiz só com ele. Porque eu tava muito atrás, assim, dessa ideia de, pô, como é que eu posso usar menos pincéis no meu processo? Isso era uma ideia também que eu tava tendo na minha cabeça. E esse é um pincel, assim, bem versátil, sabe? Por ser um pincel redondo, padrão, né? Ele acaba fazendo a maioria das coisas que a gente vai precisar aí nesse mundão de coisas, né? E uma coisa que eu gosto dele é que se você diminuir o flow dele aqui, né? Você vai ver que ele fica bem suavinho. Ele é bem legal também de fazer essas mesclagens. Então, ele, com o flow mais no talo, ele faz bem essa ideia de pintar esses valores, né? Esses tons bem chapados e fortes na tela. Que, às vezes, era uma coisa que eu ficava chateado. Que eu tinha um pincel que mesclava bem, mas que não pintava bem, vamos dizer assim, né? Ele não cobria uma área com muita força, né? Então, aqui, esse é, normalmente, o único ajuste que eu tô fazendo é com relação ao tamanho do pincel. E é com relação a esse flow aqui. É isso que eu tô fazendo normalmente. Esses daqui, por exemplo, esse brush fofão aqui. Quando eu vou usar ele, é quando eu realmente quero fazer um efeito, assim, de, tipo... Pô, não, tem ali uma névoa que tá aqui atrás e que tá encobrindo, sabe? É quando eu quero, realmente... Eu não uso isso, normalmente, durante o desenho, assim, né? Mas é só pra criar esses efeitos e essas névoas muito doidas. É que, às vezes, podem ser o que você tá buscando, né? Esse firmão e durão eu acabo usando de vez em quando, quando eu tô pensando assim, tá, mais fácil do que ficar mexendo nesse hardness aqui. Às vezes eu penso, ah não, aqui eu preciso de um brush mais fofo e ele já tá ali na mão, certo? Então, eles são mais como umas reservas de emergência do que qualquer outra coisa, né? Beleza, então, esses quatro pincéis eu uso mais ou menos dessa forma, certo? Junto ali, todo mundo junto. Pensando nessa ideia também, né, de um brush que é bom pra preencher a área, né? Se a gente colocar esse flow aqui de volta no 100%, ó. Esse é um brush que, mesmo que eu use a pressão da caneta com muita pouca, ele ainda preenche a área de forma muito forte, certo? Então, esse daqui é um brush bom pra preencher a área. Não importa o que você fizer, ele vai tá com a pincelada bem forte acontecendo, né? Se você for comparar isso com o redondíssimo, você vai ver que o redondíssimo, se você ficar com ele fraquinho, ele ainda vai ter esses resultados mais molinhos, né? E, às vezes, você tá querendo fazer cor base com o pincel e fica com essas pontinhas aqui, com essas opacidades esquisitas. Esse pincel aqui, o quadradão V2, ele já tira isso do caminho, certo? Porém, se você quiser mesclar com um pincel tão grosso que nem esse, né, é mais fácil abaixar o flow. Então, eu fiz uma versão dele com o flow diferenciado aqui também, só pra poder fazer, por exemplo, ó, umas coisas assim, ó. Então, aqui a gente consegue ter um pouquinho de textura do pincel envolvido, a gente consegue ter essa bordinha mais imprecisa, mais suave, né, acontecendo. Pra poder fazer umas coisas assim e pensar em umas mesclagens e tal. É o mesmo pincel, só que com uma opacidade bem baixinha pra dar pra trabalhar esse tipo de transição aqui com mais facilidade, né? Mas você pode ver que ele deixa esse aspecto meio poroso, meio... tem uma textura bem forte, né? E quando você não quiser textura, você volta nesse cara daqui. E uma coisa que eu tenho feito bastante, né, é isso de começar essa estrutura e ver, pô, onde que aqui precisa de uma transição mais dura de cores, né? Então, aqui, pô, não, aqui eu quero que seja uma transição bem forte. Então, eu venho aqui, faço essa transição, aí eu posso subir, abaixar esse flow e começar a trabalhar nessa transição que vem aqui, certo? Nessa mesclagem. Aí eu, putz, é isso que eu quero, sabe? Aí agora eu consigo fazendo isso com todo o resto do desenho, onde quer que eu queira, né? Então, que nem a gente, vocês viram nessa imagem horrorosa que tava aqui, né? Uma coisa que eu tenho gostado de fazer também é essa... É sempre divertido, né, poder fazer. É quase como se a gente estivesse esculpindo com um pincel, ao invés de só... Tá vendo que... Ai, que legal isso daqui, gente. De fazer isso, né? Então, dá pra gente diminuir a quantidade de pressão que a gente tá tendo, pra ir conduzindo essas formas aqui, né? Em cima do nosso... De uma estrutura que a gente já começou a fazer. Eu acho isso daqui de um prazer maravilhoso. Vocês tão vendo que são pincéis, assim, eles não variam muito a espessura durante a pincelada, né? Esses pincéis que eu tô usando aqui ultimamente. Mas eu consigo criar esses pontos aqui menores, né? De eixos mais... Essas linhas mais finas, eu acabo fazendo isso na volta, né? Então, eu volto com uma outra pincelada que vai afunilar o que tá acontecendo ali, né? Caramba, virou o dragão aqui completamente sem querer. Eu juro que foi sem querer, hein? É. Esse tipo de coisa, né? E aqui no nosso kit também tem o brush de borrar. Que é aquele maravilhoso que a gente já conhece aí de longa data. Que serve pra gente fazer umas borradinhas assim, né? Não recomendado pra usar ele com tamanho muito grande. Porque senão ele vai destruir o seu computador. O que mais tem aqui, gente? Temos... Então, o Ginnemal de... Como já falamos do lápis de rascunho, da caneta, do fofão, do firmão, do durão, do redondíssimo. Do brush de borrar. Do brush do Ginnemal de 9. E tem aqui, ó, gente, esse splerge. O splerge, ele também veio de um pacote que eu encontrei aí online, gratuito. E ele tem um pouco mais dessa imprecisão e desses rastros que acabam acontecendo aí de uma pincelada mais natural, né? Ele ainda é um brush bem redondo. Ele ainda é um brush bem macio até, sinceramente. Só que ele tem esses rastrinhos de pincelada mais evidentes nele, né? Que é uma coisa que, dependendo, pode ser o que você quer. Tipo, pra fazer uma esfera assim, você vai ver que ele vai deixar esses fiapinhos, né? Então, talvez seja o que você precisa, talvez não seja. Isso aí vai depender das suas intenções mesmo. Mas ele é um brush bem legal por ser bem, né? Um brush comum, sem nenhuma grande loucura. Mas ele deixa essa texturinha extra de pincel. E, olha, que bonito, né? Dependendo do que vocês estão fazendo, gente, isso daqui é justamente o que você estava procurando, sabe? Então, aí ele fica aqui. Porém, eu tenho gostado bastante, ultimamente, de usar uns pincéis, assim, mais duros mesmo. Colocar, né? Blocar essas cores primeiro. E depois voltar com uma opacidade um pouquinho mais baixa. E aí, com essa opacidade mais baixa, aí resolvendo esses detalhes, né? E mesclando essas áreas aqui, né? É bom que isso mantém um controle do quanto você está mesclando ou não, né? Também. Porque, às vezes, é muito fácil você, se estiver trabalhando com um brush muito macio, ficar o tempo todo fazendo transições que são sempre suaves, né? Aí o desenho fica parecendo que está sumindo, né? Ainda assim, gente, esse brush aqui, eu sinto que mesmo ele com o hardness no total aqui, né? É fácil você acabar ficando com umas edges meio macias demais, sabe? Então, acho importante ficar de olho nisso para não ficar com o desenho anuviado, né? Porque você viu que só de eu diminuir o flow aqui, a pincelada dele parece que já fica super macia. Eu acho isso muito engraçado, na verdade. Como um brush que está com a configuração bem dura ainda, fica com um aspecto tão amaciado, independente, né? Então, aqui... Ficou engraçadinho. Ai, ai. Pô, e aqui, se pá... Ah, não, aqui era para ser uma transição mais suave. Pega o brush de borrar, dá um... Não, aqui tem que ser mais duro. Pô, tá ligado? Isso daqui, essa é a diversão que eu estou tendo ultimamente aqui com esse pincel. Então, poder justamente pensar nessas coisas e ir trabalhando essas transições aqui, né? Sempre usando o alt ali para selecionar um tom novo e tal. E aí, fazendo... Beleza, tá funcionando. Parará, piriripororó. Uma coisa importante desse pincel é que ele não flutua muito, é, do redondismo. Nesses pincéis redondos, eles não flutuam muito de tamanho, né? Então, você vai ter que alterar bastante o tamanho deles. Tem os atalhos aí, tem os botões, né? Vocês estão ligados. Tem, olha só aqui, o retorno dele, do Chalk Square clássico. Eu estou chamando ele assim justamente por ser um dos brushes aí que estava desde o início lá em 2017, 2016. Eu conheci esse pacote aqui. E ele é o rei desse aspecto de... Desse rastro de pincelada, né? Ele deixa muito evidente esse ponto, né? Você pode aumentar aqui ou diminuir o flow, mas ele sempre deixa muito presente esse rastro texturizado da pincelada. Eu usei ele para fazer várias das pinturas antigas aqui do canal, né? Onde tem essa... quase essa coisa meio de pintura a óleo, às vezes, né? Dependendo se você está querendo uma coisa bem mais texturizada, com esse aspecto de pincel mesmo, esse pode ser o grande campeão. Às vezes eu estou precisando que a coisa apareça menos com a pintura e mais com o render 3D assim, sabe? Então por isso que eu vou optar, às vezes, por outro tipo, né? Mas ele também, eu acho que ele é um brush melhor para vir trabalhar depois que você já tem uma base como essa construída, sabe? O que eu tenho aprendido é isso, gente. Essa ideia de que, pô, cada um desses pacotes aqui, cada um desses pincéis, eles podem entrar em etapas diferentes, né? Tem pincéis que são melhores para fazer aquela blocagem inicial, de só botar os tons escuros na página mesmo. Tem outros que vão ser bons para eu colocar ali tons mais suaves, né? E começar a blocar a luz e sombra, mas tendo ali algum controle ainda da suavidade, da transição dessas edges aqui, né? E tem outros que são só bons para mesclar tudo e misturar tudo e sumir com as texturas. É essa mistura maravilhosa, são essas decisões aí que vocês vão poder tomar durante o processo criativo de vocês aí e ver o que funciona para vocês, né? Para mim, isso daqui tem dado resultado e aí, tá aí, ó, o nosso vídeo. Sinceramente, gente, apresentamos todos eles agora, né? O quadrado, a gente falou deles lá no começo. É mais ou menos desse jeito que eu estou usando cada um deles aqui, né? Eu poderia, por exemplo, usar esse brush de rascunho e eu já usei isso, ele para fazer isso em algumas vezes, para fazer pelos também, sabe? Porque ele tem esse aspecto bem fácil de fazer esse tipo de coisa com ele. Mas eu estou gostando muito de fazer mesmo essa ideia de, tipo, pô, vamos trabalhar aqui uns shapes, tá ligado? Olha, vamos fazer aqui uns negócios assim. Pô, beleza, agora vamos cortar esses cantinhos. Ah, que delícia. Então aqui, pô, vamos deixar essa edge, essa edge aqui está muito solta. Vamos deixar essa transição entre esses tons mais rígida, mais evidente, né? Bota aqui um brilhinho. Ah, que gostoso, gente. Isso aqui é muito prazeroso. E aí que está o ponto, né? O ponto também é esse, né, gente? É encontrar conforto com essas ferramentas, né? E, pô, vai ter que usar. Vai ter que ficar desconfortável para conseguir desenvolver conforto com novas ferramentas, né? Acho que é isso que eu tenho aprendido aí. E eu sabia que estava faltando no meu pacote, no meu processo, um brush arredondado como esse que vocês estão vendo aqui, sabe? E eu estava com saudade de ter um pincel como esse mesmo. Então eu estou bem feliz de estar com um negócio desse. Esse aqui foi outro exemplo, né, que eu fiz aqui antes de começar a gravar. Com algo parecido. Que é essa coisa meio monotono, né? Mas só pensando na volumetria da coisa, na iluminação da coisa. Então é mais ou menos isso, gente. Lembrando também, ó, outra estratégia que vocês podem usar junto com aquele brush mais macio, né? É essa de, por exemplo, fazer uma seleção. Que eu vou fazer uma seleção meio quadrada, né? Pegar aquele brush mais macio, escolher um tom mais escuro, ó. E aqui, tacar aquele charme, certo? Isso daqui também é uma alternativa de utilização desses pincéis, né? Utilizando aí... Isso daqui é algo que eu ainda faço de vez em quando, quando eu vejo que eu preciso, assim. Pô, aqui, uma transição bem suave. Seria muito legal. Vai dar um up aqui, vai dar um gás. Então você pode fazer isso também. Não só pra fora, você pode fazer um pouquinho padrento. Você pode até, ó, inverte a seleção. Pega um tom mais claro. Bota pro outro lado, ó. Nossa! Aqui assim, ó. Tá um pouco exagerado, mas é... Fica aí a demonstração pra vocês, gente. Então, é mais ou menos desse jeito que eu uso os meus pincéis aqui no Photoshop. Pessoal, espero que vocês tenham curtido. Eu sei que tem gente que, lógico, né? Eu uso um monte de outros programas. Guilherme, funciona no Procreate? Funciona naquilo? Gente, eu realmente não sei qual que é a compatibilidade. Por favor, se você tá aqui nos comentários, você sabe se brush de Photoshop é compatível com qual outro programa. Explica aí pra turma, porque eu realmente não sei. Eu tô muito enfurnado no mesmo programa há 10 anos, então eu sei muito pouco com relação a isso. Que é essa coisa toda das configurações e tudo mais, né? Mas eu vi que tem alguns programas que são, sim, super compatíveis. Os pincéis abrem e funcionam de boinha, né? Uma coisa que tá me incomodando aqui, eu preciso colocar... Eu preciso deixar essa cabeça desse boneco aqui, assim, ó. Vamos fazer aqui, assim, ó. Pronto, pronto. Agora eu tô satisfeito, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham... Se você talvez aí não tenha acesso a esse pacote de pincéis, você pode ver que eles não são nenhuma coisa de outro mundo. E se você quiser reconstruir eles da sua própria maneira, né? Dentro do seu próprio programa também, aí fique à vontade. Porque, sinceramente, aqui eles são muito sobre o meu gosto e a minha forma de resolver os problemas da pintura, certo? Então, dá pra fazer uma pintura inteira com um só deles, com todos ou com nenhum desses e com qualquer outro brush. Com certeza tem brush que vai atender melhor ali o seu jeito de pintar também por aí. Beleza? Então é isso aí, gente. Muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e... Falou! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto